Olha, tem vídeos que eu vejo que eu não me reconheço que eu faço aquilo ali. Falei, Jesus, tem vídeo que eu tenho vergonha. Eu falei com a Raquel, falei, eu tô com vergonha de mim. Eu tô com vergonha de mim. Aquelas pazes com a Raquel, foi de verdade? Foi, foi de verdade, foi. Boa, Léo, manda ver. Se não fosse de verdade, eu não pediria desculpa e nem faria nada. Ali, realmente, eu errei e eu pedi desculpas pra ela. Foi de coração. Agora, uma dúvida que eu tenho. Eu vou ficar aqui, tipo, porque você tava lá. Há pessoas, por exemplo, que a gente está torcendo aqui fora e que são mentirosas, assim, que estão fazendo personagem? Sim, muitos ali estão fazendo personagem. O que você achou do pedido de namoro do Lucas Souza pra Jaque? Você quer que eu te responda ainda? Óbvio, né, Carilson? Aquela paiaçada. Eu sei que você vai na lata já. Não é, Léo? O que você achou? Aquela ali é um jogo, gente. Eles estão jogando com as armas que tem. Não estão errados, não. Estão certos. Trouxa é o povo aqui fora que cai nisso. Você não vê nenhuma verdade naquilo? Não, não, gente. Nem da Jaque. A Jaque não tá encantada pelo Lucas? Eu acho que a Jaque entendeu que é um jogo. E ela tá jogando junto. Ela tá jogando junto. Vamos embora, dessa maluquice. Ela não é assim tão atriz, né? Então ela joga meio brincando. Ela falou, ah, não, sai pra lá com esse negócio de namoro. Imagina isso aqui. Mas acabou aceitando. Pois é, esse é o problema. Ele já foi, você pode ver. Pra quem? Pra Carilson ou pro Léo? Então, é um presente? É um presente pra ela. Pra Carilson? Pra Carilson? Mas ela tem que vestir? Quem é que molou essa camisa? Ah, meu Deus. Veio direto pra Fazenda. Ah, meu Deus. Foi o docinho? Ai, não. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu vi. Você veste? Não. Muito obrigada. Você é isento. Sou isento. Mas você tem um favorito? Sou jornalista. Eu tô aqui. Olha, eu acho que vai ganhar o André. Caio, vai pro sorteio, tá? Mas é que lá em casa tá precisando de pão de chão. Tá doida. A camiseta é bonita. Quero não. Ai, para daqui. Mas eu confesso que tava torcendo por esse moço. No começo ele tava indo bem. Ele tava indo. Agora ele tá... Não, no começo o Lucas tava indo muito bem. Mas agora ele tá forçando muito esse personagem. E forçando um namoro. Gente, por mais que a Jaque tá indo nisso, o coração dos outros é terra que ninguém pesa. Lá dentro a garota tá carente. Tá sem amor da filha, da mãe, disso, aquilo, outro. E ficar brincando com os sentimentos de uma mulher, de uma pessoa, isso é muito sério. E que papelão, levar foto da Juju. Isso é uma coisa que ele já parou de ver. Só que ele levou a aliança. Levou a aliança, tudo premeditado, gente. Isso me deu... Embora, assim, eu teimo. No dia da roça, você levar aquelas alianças, eu achei... Ali eu tive até que concordar com o menino lá, com o Black. Ai, gente, levou... Foi tudo bonitinho, aliança, fotinho. Ai, gente. Que jogo te agrada, Leão. E até deixar claro aqui, a gente fala isso muitas vezes. A nossa análise é como a pessoa está no jogo. Saiu, saiu, tá? É. Saiu, nova trajetória, caminho, sucesso, alegria. Mas é isso. Mas é o jogo. Então, mas aí fala assim, é o jogo. O que te agrada? Quem te agrada lá? André. Eu gosto. O André. Por quê, Leão? Por quê? Porque lá é o jogo. Então não é... Não, eu acho que tem muito da personalidade, da postura. Eu acho que tem muito. Pelo amor de Deus. Não é que a Carilha virou uma chave. Então eu prefiro a Marcia Fu. Que é falso o tempo todo. É verdade. A Marcia Fu é essa coisa da gente passar pano. Porque ela realmente, o carisma, ela está trazendo... Mas agora eu estou torcendo muito para o André. Eu gosto muito do André. Ele é bem observador. Ele é bem observador. Ele é sensato. Ele é inteligente. Ele é calmo. Eu adoro o André. E você, Leão? Você me pergunta um jogo. Eu acho que o André tem um jogo. Porque assim, ele observa. E aí chega no ao vivo, ele faz. Aí eu acho que é um jogo legal. Fala bem. Se posiciona bem no ao vivo. Como a Raquel fazia. É, como a Raquel fazia. Isso aí, né? Você sentiu essa perda também? Por isso ele e a Raquel eram muito amigos. Porque os dois são muito inteligentes. Sim, sim, sim. E eles se posicionam no momento certo. Sim. Por isso que eu torço muito para o André. É um cara muito... Gente, ele é maravilhoso, André. Eu também. Eu adoro o André. Eu adoro o André. A forma que ele enxerga o jogo. E ele ali não é um personagem, viu? Não, ele não. Ele ali está sendo 100% o André. Eu conheço a pessoa, conheço. Também já entrevistei. É porque ele é muito parecido com a Raquel. O André e a Raquel são muito parecidos. Você viu lá dentro, né? Sim, eles não são personagens. Nem a Raquel, nem o André. Nunca foram personagens. Mas eu gosto da Jaque. Eu acho a Jaque assim. Eu acho que ela amadureceu do BBB pra cá, né? Do BBB, Big Brother lá da primeira. E eu vejo simplicidade. A simplicidade dela, a humildade dela. Os erros de português. Eu acho que ela é uma mulher. Eu também, eu também. Então, eu acho que me encanta. Me encanta. Eu tenho essa visão também. Eu conhecia mesmo pela Raquel. Sim. Porque eu percebi, assim, as coisas que ela falava eram importantes. Aí agora, já que eu não tenho a Raquel, vamos pro André. E agora a hora da Kali vai chegar também, né? A Raquel é o André. É o André de casa. A hora da Kali vai chegar também, né? Ah, essa foi uma coisa, né? Ai, cadimacho. Ai, cadimacho. É, cadimacho. Tava indo tão bem. Pelo amor de Deus. Ela tava indo tão bem. Eu fui indo pra Kaliuxa e esqueci do microfone. Tá vendo? O seu poder. Ela tava indo tão bem. Se perdeu, Cadu Black. Se perdeu demais, gente. Mas uma coisa, o Black, não sei, a minha visão. Não tô gostando do jogo dele, péssimo. Mas ele deu fora na cara. Tipo assim, ele não iludiu. Vocês veem que ele tem... Mas ele usa. Ele usa. Ele usa. Porque ele sabe que ela tá apaixonada, né? Até os sortinhos curtinhos. Essa canagem. As encostadas que ele dá nela. Isso não é legal, né? O negócio de chamar pra dormir de conchinha. Vamos dormir de conchinha. Não dá. É, não dá. Brinca muito, brinca muito. Porque eu falo que o amor dela é aquele amor que fica, né? O dela é. É, né? Então, e ele sabe disso. Ele sabe. Você mencionou a Marcia Fu. Eu quero a Marcia Fu ali entre os quatro finalistas. Ele não tá. Ela vai estar. E eu acho que assim, a Marcia Fu, gente... Falei hoje da live do meio-dia com o Sodré. Ela tá fazendo uma coisa muito doida em reality. Ela entra bem. Ela é cancelada. Aí ela... Tem os aliados que vêm em Radamés. Aí ela vai pro pôr do sol. Ela é cativante. Gente, olha que trajetória doida. Doida. Ela é completa... Uma figura nonsense. Ela fala coisas que não tem nada a ver com nada. E você fica ouvindo. Em homenagem a ela. Vamos ver esse vídeo. E a vocês também. Já que você se diverte com a Marcia Fu. Ah, eu gostei dela. Então, ó. Esse momento aí é maravilhoso. Isso é espetacular. Vai lá, Leozinho. Meu querido da Marcia. Cadê o meu píncipe? Cadê? Cadê o querido da Marcia? Meu amor. Meu amor. Ah, meu amor. Cadê? Cadê meu amor? Meu querido. Meu querido. Ah, amor de Marcia. Cadê meu pavão? Cadê? Ei, meu amor. Ah, meu amor. Cadê meu amor bonito? Mas tá bonito. Mas tá bonito. É, tá muito bonito. É. É o meu amor da Marcia. Cadê meu amor, hein, querido? Ele é meu querido. É. Ele é meu amor. Gente, parabéns pro câmera, hein? O câmera ali foi bom. Ali só tem profissional, meu amor. Ali só tem profissional. Só tem profissional. E aí me chama a atenção numa coisa que eu queria saber de você. Eu falo que tem roteiro, mas não tem roteiro. Mas nas imagens que eles mostram, na edição, eles contam uma historinha, né? E botam você de vilã ou outro de vilã. É, é uma novela. É uma novela. É um personagem. Isso. Isso é contada assim. E aí eu acho meio sacanagem. É verdade. Porque a edição, ela tanto pode te beneficiar... Como te prejudicar. Como te prejudicar. Quer dizer, na edição eu fiquei sabendo que me botaram meio como vilã, né? É. Total. Eu não sei se é prejudicar a palavra. O que que eu acho? Como cada um ali entra sem nenhum roteiro, cada um tem o livre arbítrio de construir a própria história. Obviamente que a edição, o Carelha, isso em qualquer arte, como o Boninho, o BBB, vai e começa a perceber pra que lado tá pendendo. E você dá uma boa vilã. Dei uma boa vilã, né? Você dá. Eu era vilã e a Xeratá era mocinha. Fizeram até novela. Duas irmãs distintas. Fizeram muito bem e meio dela. Faz parte. Mas aí, eu não sei se a edição prejudica. Por isso que eu não sei se eu usaria essa palavra. Você vai... É. Ela vai fazendo as coisas. Vai contar as histórias. Vai fazendo, vai fazendo. Aí vai criando aquela situação. A gente vai...